Faço o dia inteiro imaginando o meu bem Na cama, no chuveiro, no trampo, eu sempre estou a ver É uma neurose, uma overtose, sou dependente do amor Meus amigos dizem que essa coisa vicia Andaram até jurando que era anorexia É uma neurose, uma overtose, sou dependente do amor Baby, meu corpo deu de paixão Com meu limão Underhox, underhox, underhox Baby, meu corpo deu de paixão Com meu limão Underhox, underhox, underhox Underhox, underhox, underhox Meu corpo deu de paixão Com meu limão Underhox, underhox, underhox Meu corpo deu de paixão Com meu limão Underhox, underhox, underhox Underhox, underhox, underhox Underhox, underhox, underhox Underhox, underhox, underhox Underhox, underhox Underhox, underhox Underhox, underhox, underhox Underhox, underhox, underhox Anderats, anderats, anderats Anderats